Os ministros da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, e da Secretaria de Comunicação Social, o gaúcho Paulo Pimenta, sobrevoaram as áreas afetadas pelo ciclone com o governador Eduardo Leite. Mais tarde, a comitiva também esteve em São Leopoldo, no Vale dos Sinos. Os ministros visitaram o ginásio municipal Celso Morbach, onde centenas de famílias estão abrigadas. Gente como a Paola, que perdeu tudo o que tinha em casa. Como é que foi o estrago na sua residência? Foi muito. Agora, nesse formulavê, não tem como nem entrar ainda. Ainda tem água na região? Tá cheia ainda. Eu perdi... aqui. Eu perdi imóveis, perdi roupa. Aqui no município, centenas de famílias tiveram que sair às pressas de suas casas. E a alternativa da Defesa Civil Municipal, em parceria com a Prefeitura, foi colocar os desabrigados nesse ginásio municipal. Agora, eles têm toda a assistência. Colchões, roupas, cobertores, alimento e também a possibilidade de um banho quente. Depois que a Prefeitura começar a contabilizar os estragos, eles vão poder saber em que momento voltarão para casa. O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional prometeu agilidade no repasse de recursos financeiros e equipamentos para recuperar as cidades afetadas. À medida que os planos vão ficando prontos, entrando no sistema, a gente tem condição de aprovar sumariamente e repassar os recursos para a Prefeitura. De forma instantânea? É, imediatamente. A nossa ideia é assim, os planos sendo preparados e dando entrada no sistema. Não precisa levantar todo o problema. Imagine que em algum município tenha destruído três pontes. Identificou a primeira ponte, prepara um plano de trabalho, entra no sistema, a gente já repassa o dinheiro para aquela primeira ponte, enquanto vai fazer o levantamento da segunda, da terceira. O governo do estado anunciou a liberação de mais de um milhão de reais para cinco cidades mais afetadas. Maquiné, Itati, Três Forquilhas, Dom Pedro de Alcântara e Morrinhos do Sul. E tem pressa em recuperar estradas e reabrir escolas. Estamos com as nossas equipes todas em campo. O Dyer e a Secretaria de Logística e Transporte analisando justamente pontes e estradas que ficaram comprometidas para o mais rápido possível. Nós podemos ter as soluções emergenciais que permitam a passagem nessas localidades. Além de, futuramente, com rapidez também, já determinei fazerem os projetos e os planos para, inclusive com o apoio federal, o ministro Valdez Góes também já nos apontou isso, para rapidamente fazer a aprovação de planos que permitam fazer reconstrução de estruturas que ficaram danificadas. As nossas equipes da Secretaria de Educação e Secretaria de Obras acompanhando também a situação de escolas e equipamentos públicos que ficaram comprometidos para que mais rapidamente possível a gente possa restabelecer as condições de operação, para que as crianças não fiquem sem aulas ao longo dos próximos dias.